Saudações. Nós somos o Conselho Arcturiano. Apreciamos nos conectar com todos vocês. Nós o iluminamos até certo ponto, porém, a iluminação sempre será um trabalho interno. Não é algo que você aprende. É algo que você experimenta. É algo que você atribui a si mesmo quando sente que é hora de você fazer uma mudança na maneira como você está se relacionando com você, com os outros, e com o mundo. A iluminação é um rito de passagem. De muitas maneiras, é único para o indivíduo que o experimenta. A iluminação é aquele momento em que todos os aspectos de você são despertados para a verdade de quem você é, e nesse momento a luz que está dentro de você, a luz que está no coração de você, é capaz de cintilar mais brilhantemente e ser expressada através de você e por você, de sua maneira única. Em muitos aspectos, é um começo, é o início da sua jornada como um ser totalmente consciente e desperto, que então busca conhecer-se da maneira mais autêntica. A maneira mais autêntica de se conhecer, é experimentar-se através das suas conexões com os outros. Quando você vê todos os outros, como uma projeção de você, e um aspecto da totalidade de quem você é, é quando você sabe que você alcançou esse estado de esclarecimento. Você não vê, separação. Você não vê necessidade de julgar, e você está completamente presente no momento com sua experiência em curso. Agora, tão maravilhoso como tudo isso ressoa, se fosse a única experiência válida para a humanidade, então você iria simplesmente lá. Mas não é. É uma experiência, e não é o propósito das suas vidas. O objetivo das suas vidas, não é alcançar um estado de ser iluminado. O propósito das suas vidas, é passar por tudo que está ao longo desse caminho da iluminação, e experimentar tudo isso. Há tanto que você está experimentando, que você pode não considerar ser positivo, ou espiritual, mas é parte da sua jornada, e é parte de quem você é. Quanto mais você acolhe tudo o que a vida tem para oferecer, mais rápido é o seu caminho para a iluminação. E uma vez que você alcança esse conhecimento, essa experiência, e essa projeção, você estará pronto para a sua próxima jornada. Você sempre pode ir mais fundo. Há sempre mais a explorar, e nada, nenhum estado de ser será o melhor, ou o fim das suas experiências, e sua jornada. Somos o Conselho Arcturiano, e apreciamos nos conectar com você. Hi Bom dia. Legenda por Sônia Ruberti